Olá, tudo bem? Pense comigo, a igreja é um lugar de movimento. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Daniel e este é o Compartilhando Vida. No livro de Esdras, no capítulo 3, versículos 7 a 12, vemos o povo de Israel começando a reconstruir o templo. No Antigo Testamento, o templo era o lugar de adoração a Deus, mas quando foram levados cativos por seus inimigos, ele foi destruído. Quando lemos as passagens bíblicas, vemos que Deus providenciou os recursos e meios necessários para a reconstrução do templo. Foi através deste movimento que o povo se uniu, que a esperança e o amor por Deus se reacendeu. Neste processo de reconstrução, vimos o povo totalmente envolvido com o sustento da obra, não apenas com as suas vidas, mas também com os seus bens, contribuindo e se envolvendo com a casa de Deus. Eles fizeram isso louvando a Deus com alegria. Três coisas marcaram este povo nesta época. O sustento da obra, o seu envolvimento na reconstrução do templo e o de fazer louvando a Deus com alegria. Quando olhamos para o contexto atual, na nossa convivência na igreja, não podemos achar que uma coisa só é apenas o suficiente. Não podemos só contribuir financeiramente com a obra, sermos dizimistas ou apenas trabalhar e se envolver com as atividades da igreja ou apenas só louvar sem se envolver. Muitas pessoas são membros de igreja, mas não se envolvem com ela. Até contribuem financeiramente, mas não são participantes do corpo e do convívio dos irmãos da fé. A igreja é um lugar para que o nosso orgulho e autossuficiência seja esvaziado. A igreja não é um lugar para termos a sensação de que já fazemos o suficiente. Só ir à igreja não basta. Só dar dízimo e oferta, só louvar não basta. Só estar em um ministério também não basta. É preciso que as três marcas que marcaram o povo nesta passagem de Esdras estejam juntas, pois a igreja é um lugar para estarmos em movimento constante, onde o amor, louvor e a gratidão a Deus são marca deste movimento. É na igreja que colocamos os nossos dons e talentos à disposição, que ajudamos com o que temos, ajudando e necessitando uns dos outros, para que juntos possamos cumprir a missão que Jesus nos confiou, de propagar a mensagem do reino de Deus. Nós somos um tijolo indispensável na obra de Deus. Esteja em movimento, seja igreja. Deus te abençoe e até a próxima. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe esta mensagem com os seus amigos e com aqueles que precisam estar em movimento. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.